E aí galerinha do meu canal, beleza? Galera, vou deixar aqui um salve aqui pra Ivan Bob, isso aí Ivan, valeu brigadão do canal, não corre ninguém, espero que eu tenha acertado, que eu ensaii muito aí pra falar esse, o nome do seu canal, com exatidão, valeu? E também mandar um abraço aí, um salve também pra Diego Ramos, do canal Diego Ramos, vai lá, entra no canal deles aí, deixa um salve lá com a hashtag dizendo, vim do canal LX206, valeu? Tô indo agora aqui fazer uma entrega na Pituba, e aí dá esse gatinho aqui, vamos que vamos galera! Vai ter festa hoje, vai ter festa hoje, se prepara que rola um radar móvel aqui, a máquina que eu tenho colocado, tá 60 por hora. Galera, estamos aqui em Amaralina, galera, pra fazer uma entrega lá na Pituba, sair do Rio Vermelho, aquela região ali, Rio Vermelho, aqui é Amaralina, e nós estamos indo pra Pituba. Fazer uma entrega lá, de um açaí, que a gente pediu com brevidade. Oi, será que tá? Obrigado! É só cantar pneu que eles abrem. Aí assim meu pneu vai todo embora. Começando bem, vou parar com isso. Tô afim de... Comprar um pneu novo, esse pneu aqui foi... Cento e pouco reais, nem me lembro mais o valor desse pneu. Mas foi caro, galera, foi carinho. Pneu sem câmera, da Pirelli. Sport Demo. A marcha minha passou errada. Vamos que vamos. Vê se dá pra fazer um trampo gostoso agora. Fazer essa entrega ali no Parque Bela Vista. Peguei um pedido. Correria e agilidade. Eita, esse menino é que abo duro. Eita. Uma entregazinha rápida. Vim com minha própria bag. Minha bag da empresa. Pagamento online. Coisa boa. Só entregar e tá livre. Desenadinha pra ele perceber que tem alguém querendo passar. Quem quer passar? Eu. Motoboy. Hoje o dia foi fraquíssimo. Lá no... No delivery do aplicativo. Mas fiz algumas entregas. Uns contatos. Então deu pra tirar uma moeda. Porque se fosse só no aplicativo hoje eu tava quebrado. Essa daqui é a terceira entrega. No aplicativo. Mas fiz quatro entregas. Com um amiguinho da gente aí que chama sempre que... Ele precisa de um... Um help. A gente vai lá dar uma moral, uma ajudinha. E aí faz a... Serviço pra ele. É o cara lá do açaí. Acho que tem um vídeo aí. Lá do açaí. Lá do açaí. Bem galera. Agora começa... O nosso drama. Por quê? Essa região aqui em garrafa que é uma beleza. Agora essa hora... O escape esportivo faz falta. É isso aí galera. Mais um pedido entregue. Dentro do prazo. E agora... Vamos voltar pra base. Salve, salve galera. Tô indo. Tchau, viu galera. Salve. Dá um salve. Rui Lucas aí ó. Tchau. Valeu. Os meninos pediram. Vou deixar meu salve aqui. Juan. E Lucas. Salve pra vocês aí. Vem no túnel galera. O que que a gente faz? Corta de giro. Corta de giro. Hahahaha. Al leak coulda. Sے queim cared. Tchau. Tchau. Obrigado.